Então, tudo aqui na atividade, vocês vão começar aqui na página 152 Então, como é que você vai fazer a atividade? Primeiro, você vai estar fazendo a leitura do texto que tem aqui na página 152 Quando ele falar das grandes navegações, como tudo aconteceu, como tudo começou Deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor para vocês Então, fala aqui, tem aqui a atividade interativa, viajando com quilombo Com quilombo? Com colombo Então, aqui falando sobre a viagem, sobre os desafios, sobre a conquista Aí aqui começa a falar um pouquinho sobre a viagem de colombo Como foi que aconteceu, onde eles desembarcaram O que eles pensavam quando chegaram nessa terra, tá? E você vai estar respondendo depois aqui na página 153 Quais fatores moveram os europeus a buscar novas rotas ao Oriente pelo Atlântico? Então, eles estavam em busca de quê? Que especiarias eram essas aí que eles estavam buscando? E essas especiarias, elas eram o quê? Elas eram valiosas? Elas valiam muito? Então, eles estavam em busca de quê? Tá? E a conquista de quê tanto? Além de buscar algo aí valioso Ele estava em conquista de novas o quê? Na expansão do cristianismo Então, você volta lá no texto E está respondendo aqui essa primeira questão No número 2 Como foi que colombo chegou à América? Ele navegava a serviço de quem? Então, como foi? Ele começou a chegar aqui navegando por onde? Por onde foi que ele navegou? Que acabou chegando na América E ele navegava a serviço de quem? Da Espanha ou de Portugal? Tá? E o que é que ele estava buscando? Caminho para onde? Então, como foi que ele chegou? Tá? Como foi que ele chegou? Ele chegou por onde? E ele navegava a serviço de quem? E por que ele estava nessa navegação? O que é que ele buscava? No número 3 Nós temos esse outro pequeno texto Para vocês estarem lendo Mas a tripulação de colombo Estava inquieta Viam sinais inequívocos De que estavam próximos de terra Pássaros, pelicanos, caranguejos Mas a terra não aparecia nunca Na noite entre 11 e 12 de outubro Colombo avista uma luz ao longe Ao amanhecer se ouve gritos de sentinela Terra A grande travessia durara ao todo 33 dias e 23 horas Então você vai ler esse texto aqui E vai responder as seguintes questões Quais eram os sinais de que a terra estava próxima? Então você lendo Olha atenção aqui Pedro Pedro Samuel Então você lendo aqui Você vai saber quais eram os sinais Que a terra estava próxima Então ele está dizendo aqui Bem direitinho Viam sinais inequívocos De que estavam próximos Então que sinais eram esses Que a terra estava próxima? Quanto tempo durou aí a viagem? Quanto tempo demorou essa viagem? E quando a tripulação de colombo Chegou à América? Que você vai estar Dizendo aqui Está tudo dizendo bem direitinho Aqui nesse pequeno texto Está as respostas dessas três questões Em seguida você vai estar lendo aqui A página 154 Onde ela fala aqui De uma nova visão de mundo Falando sobre a chegada dos europeus Na América Depois o que aconteceu Como foi aqui Os europeus Como chegaram ao continente americano Como é que eles chamaram De velho Novo mundo E você vai vir para a página 155 Onde você vai observar A imagem Essa imagem aqui E a legenda Então temos a imagem A legenda Ela está aqui ao lado Chegada de Colombo à América Gravura De Teodoro de Brahe Em 1596 E nessa representação Cristóvão Colombo Segura uma lança E esta À frente de dois europeus Então você vai observar aqui Essa imagem E está respondendo Quais grupos Estão representados Na imagem Quem é que está aparecendo Aqui na imagem Tá? Então a gente pode chamar Os índios de quê? De quê? Tá? E os Colombo O que é que ele era? Americano Francês Japonês Inglês Tá? Então você vai colocar aqui O nome do grupo Que ele pertencia O que os indígenas Estão oferecendo Aos espanhóis Então perceba Aqui o que é que eles Estão oferecendo Aos espanhóis E você vai estar Respondendo aqui Que objetos São esses? Na letra C Em sua opinião Por que foram Representadas Na imagem Uma cruz E uma lança O que é que a cruz Representa Na expressão Do cristianismo E a lança O que é que ela Representa Aí você vai estar Colocando aqui Aqui pede Para se reunir Com o colega Mas não tem como Reunir Então você vai Colocar a sua Ideia Vocês consideram Que a chegada De Colombo A América Representou A descoberta Do novo continente Escreva suas Conclusões E depois compartilhe Com a turma Então você vai fazer O que? Vai compartilhar Com a professora Tá? Então faz Atividade Sempre lembrando Faz atividade Tira foto Manda pra mim E em seguida Falando aqui Sobre a viagem Pedro Álvares Cabral Vocês estarão Lendo aqui O texto Na página 156 Nós temos Dois textos Um falando Sobre a viagem Pedro Álvares Cabral E outro Sobre nativos E portugueses Onde a partir Dessa leitura Você vai preencher O diagrama Com o nome atual Do território Que os portugueses Chamaram Terra de Santa Cruz Nome do atual Nome do atual Os portugueses Os objetos Portugueses Indígenas Trocaram No primeiro Contato Entre eles Então o que é que eles Ofereciam aí Aos índios E em troco Foi que eles Receberam Deles O que é que O português Tinha a oferecer Para os índios E o que os índios Tinha a oferecer Para os portugueses E oitavo Como você imagina Que fizeram Para sobreviver Os homens Que permaneceram Em Santa Cruz Cabralha Então Qual foi aí O que é que eles Costumavam fazer Quais hábitos Eles costumavam Adotar Para estar se adaptando Ao local Então você vai estar Fazendo a leitura Do texto E estar respondendo Todas essas Questões Certo? Pega o livro Para a gente fazer A correção da atividade E em seguida A gente dá continuidade A nossa aula Só que com a aula De arte Tá? Então abra aí O livro Na página 153 Para a gente estar Fazendo aí A correção Da atividade Tá bom? Então vamos lá Pegando o livro Pegando a atividade Falei para vocês Que para fazer a atividade Vocês iriam começar Com a leitura Aqui na página 152 Onde ela está falando Sobre a viagem De Colombo E em seguida Está respondendo Aqui Na página 153 Onde a primeira Questão Ela pergunta O seguinte Quais fatores Eles moveram Eles moveram os europeus A buscar novas rotas Ao oriente Pelo Atlântico Então eles Estavam em busca De que? Estavam querendo O que eles Estavam querendo Conquistar Então eles Estavam em busca De riquezas Especiarias Metais Preciosos E eles Queriam A conquista De novas Colônias A expansão Do cristianismo E eu achando Estranha Sem saber Quem era Claudete Olhando Quem é essa Achando Alice Estranha Então No número Um É A busca De riquezas E conquista De novas Colônias Expansando Cristianismo Alice Cresceu Bastante E como Foi que Colombo Chegou A América Ele Navegava Por onde Ou ele Navegava A serviço De quem Então Colombo Ele chegou A América Navegando Pelo Oceano Atlântico A Oeste E ele Navegava Só um Momentinho Gente Essa solicitação De controle Remoto Não Gente Não tem Como Então Voltando Aqui Como Foi que Colombo Chegou A América E ele Navegava A serviço De quem Colombo Chegou A América Navegando Pelo Oceano Atlântico A Oeste E ele Navegava A serviço Da Espanha Em busca De um caminho Para as Índias Tá Então A resposta É que ele Navegava Pelo Oceano Atlântico E navegava A serviço Da Espanha Então Aqui No terceiro Quesito Você iria Estar lendo O texto E em seguida Estaria Respondendo As questões Tá Quais eram Os sinais De que a Terra Estava próxima Então Quando você Lê Aqui Estava lendo O Pequeno Texto Ele já Estava Falando Sobre A presença De animais Como Aves E Caranguejos Então Pássaros Pericanos Caranguejos Então Esses eram Os sinais De a presença De que Os sinais De que a Terra Estava próxima Ou seja A presença De animais Então Viam sinais Inequívocos De que a Terra Estava próxima Então Quais eram Os sinais A presença De animais Como Aves E Caranguejos Quanto Tempo A viagem Demorou Então A grande Travessia Ela demorou O que? 33 Dias E 23 Horas Tá bom? Então Você Lendo O Pequeno Texto Você Estaria Aí Encontrando Essas Respostas E na Letra C Quando A tripulação De Colombo Chegou A América Então Na noite Entre os dias 11 e 12 De outubro Colombo Aviste uma luz Ao longe Ou seja Entre os dias 11 e 12 Então ele chegou No dia 12 de Outubro Indo 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 para a próxima Página 154 Você Também Iria Fazer A leitura Do texto Muito Importante Você Estarem Fazendo Essa Leitura Antes De Você Estarem Respondendo Tá? Então Na página 155 Estava pedindo Aqui Para você Observar A imagem E Ler A legenda Para Responder As Questões A Seguir Então Observando A Imagem Lendo Aqui A legenda Que é Ao lado Da Imagem Você Estaria Respondendo As Seguidas Questões Quais Grupos Estão Representados Na Imagem Então Nós Temos Aqui O Grupo De Europeus E Dos Indígenas Americanos Então Os Grupos Eram Os Europeus E Os Americanos O Que Os Indígenas Estão Oferecendo Aos Espanhóis Eles Estão Oferecendo Aqui Materiais Objetos Feitos Com Materiais Preciosos Como Ouro Então São Os Materiais São Que Os Índios Estão Oferecendo Aos Espanhóis Em Seguida Na Letra C Em Sua Opinião Porque Foram Representadas Na Imagem Uma Cruz E Uma Lança Então Veja Que Aqui Nós Temos A Cruz E Nós Temos A Lança Na Mão De Colombo Então A Cruz Ela Representa O que Gente? Ela Representa O poder Religioso Na Expansão Do Cristianismo E E a Lança É É O poder Das Armas Na Busca Por Riquezas E Conquista De Novas Colônias A Quinta Questão Você Lendo O que Tem Aqui No Texto Voltar Aqui Para o Texto Para Vocês No Último Parágrafo Você Lendo Alguns Coleguinhas Mandaram Mensagem Para Mim Onde Eu Estive Aqui Conversando Com Eles Falando Sobre A Última O Último Parágrafo Onde O Espera Que Vocês Tenham Compreendido Que O Termo Descoberta Da América Ela Vai O Ponto De Vista Do Colonizador Europeu Conhecido Como Olhar Eurocêntrico E Ele Presupõe Que A História Da América Começa Apenas Com A Chegada Dos Europeus E Considera A História Das Populações Indígenas Já Que Habitavam Território Há Milhares De Anos E Na Explicação A Gente Também Falou Sobre Esse Fato Aqui Indo Mais Adiante Na Página 157 Nós Temos Aqui Na Página 156 Também Uma Leitura E Na Página 157 Nós Temos Teatrã Marcos Ela é Chamada De Brasil Na Letra B Nome Do Atual Estado Brasileiro Onde Os Portugueses Aportaram Em 1500 Na Letra B O Estado Da Bahia Letra C Destino Original Da Frota Portuguesa Que Se Desviou Em 1500 Qual Era o Destino Deles O Que Eles Estavam A Procura Eles Estavam A Procura Do Caminho Das Índias Então O Destino Original Era A Índia Letra D Chefe Da Frota Portuguesa Que Aportou No Brasil Em 1500 Cabral E Letra E Desde A Chegada Dos Portugueses Ao Litoral Brasileiro Foi No Mês De Abril Seguindo Adiante Nós Temos Aqui A Letra Não Número 7 Número 8 Número 7 Que Objetos Portugueses Indígenas Trocaram No Primeiro Contato Entre Eles Voltando Aqui Ao Texto Quando Os Portugueses Encontraram Os Nativos Ofereceram A Eles Chapéus Colares E Crucifixo Em Troca Receberam Dos Indígenas Cocá Ares Arcos E Flechas Então É Só A Questão De Você Vir Ao Texto E Fazer A Leitura Certo E Na Questão 8 Como Você Imagina Que Fizeram Para Sobreviver Os Homens Que Permaneceram Em Santa Cruz Cabralha Então O Será Que Eles Fizeram Será Que Eles Ficaram Em Uma Boa Será Que Eles Tiveram Que Se Acostumar Com Com Os Atos Dos Índios Ou Eles Foram Que Colocaram Ali Disseram Não Tem Que Ser Assim Agora Do Meu jeito Então Ao Chegar Um Novo Local As Questões De Sobrevivência A gente Costuma Adotar Os Atos Do Nativo Né 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 Quando A Chega Chega Numa Casa A Gente Não Vai Chegar Do jeito Levar Os Nossos Costumos A Gente Tem Que Começar A Tá Mudando Aí A Gente Que Ir De Acordo Com Com os Costumes Do Dono Da Casa Então Foi Isso Que Aconteceu Eles Adotaram Aí Os Atos Dos Nativos Que Já Estavam Adaptados Ao Local Então Então Por Exemplo Os Caminhos A Seguir Os Tipos De Alimentos Consumido Tipos De Construção E As Tecnas E Instrumentos De Caça Então Eles Tiveram Aí Que Passar Por Uma Adaptação Para Poder Sobreviver Nesse Local Certo Gente Tá Interrompendo Aqui Agora Agora